Música Escuta a minha oração Ó Deus, não me ignore Me ouve, me esconde Os meus pensamentos Diante do inimigo Aumentam meus temores Meu coração se aperta O medo me tomou Eu, porém, clamo a Deus O Senhor me salvará Manhã, tarde ou noite Ele ouve minha voz Eu, porém, clamo a Deus O Senhor me salvará Manhã, tarde ou noite Ele ouve minha voz Me guarda e lheso na batalha Mesmo que estejam contra mim Ele reina desde a eternidade Me ouvirá e os julgará Entregue suas preocupações Ó Senhor, e Ele o susterá Jamais permitirá Que o justo cairá Eu, porém, clamo a Deus O Senhor me salvará Manhã, tarde ou noite Ele ouve minha voz Eu, porém, clamo a Deus O Senhor me salvará Manhã, tarde ou noite Amanhã, tarde ou noite Ele ouve minha voz Eu, porém, clamo a Deus